O INEP apresentou no último dia 23 de abril os resultados do Índice Geral de Cursos, IGC. O IGC é um indicador que considera a qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação numa escala de 1 a 5 em relação a todas as instituições de ensino superior do país. Neste ano, a Rede Doctum alcançou nota 4 em 70% das unidades avaliadas. Caratinga e Juiz de Fora se destacaram, saíram de o índice 3 para o índice 4, alcançando as melhores colocações em ambas as cidades. Ainda em Minas Gerais, as unidades de Cataguases e Leopoldina também foram reconhecidas como maiores IGC dos municípios e a Doctumonhoaçu, considerada a melhor faculdade classificada na região do Caparaó. No estado do Espírito Santo, as unidades de Serra e Vila Velha também estão entre as maiores notas da região e a unidade de Guarapari foi considerada a melhor instituição da cidade. O presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, disse que é motivo de muito orgulho e é resultado de um trabalho coletivo, inclusive dos alunos. Essa nota do Ministério da Educação é a principal nota que a instituição tem, como se fosse uma referência da sua qualidade aferida pelo Ministério da Educação. Ela é muito importante porque é como se fosse a nossa vitrine perante a comunidade, perante aos empregadores também, dos nossos alunos, do mercado de trabalho. Então, quando a gente conquista essa evolução constante, consistente de notas, não só satisfatórias, mas notas excelentes, como a nota 4, isso dá para a gente um orgulho muito grande e a certeza de que o projeto, ele realmente oferece uma qualidade acadêmica, não só para o mercado de trabalho, mas para os nossos alunos também. Importante destacar, né, Débora, que essa nota, ela é o conjunto, ela demonstra, na verdade, um esforço coletivo, de todo mundo da instituição, todos os colaboradores, professores, mas também dos alunos. Então, quando a gente recebe essa nota, significa que o nosso projeto é um projeto de qualidade, mas que o nosso aluno também comprou a ideia de fazer, né, esse percurso acadêmico que exige sempre um esforço compatível. Pedro Leitão falou que a avaliação de desempenho dos cursos através do IGC coloca o aluno de forma competitiva no mercado de trabalho, com um diploma de muita credibilidade. Ele deixou um agradecimento a todos que participam e acreditam no projeto. Para a gente conseguir chegar, né, na melhor instituição privada, por exemplo, de juiz de fora, em relação a essa nota, como o primeiro lugar em Caratinga, como o primeiro lugar em Leopoldina, como o primeiro lugar em Manhuaçu, isso demonstra que realmente é um projeto que vem dando certo, conquistando o resultado, e nos dá muito orgulho, porque a gente sabe que o aluno que estuda aqui e o diploma que ele conquista, ele tem mais valor, né, qualquer empregador, mercado de trabalho que for consultar, deixa eu ver, mesmo quem não conhece do dia a dia, mesmo que seja em outra cidade, com um diploma da Docton, qualquer consulta vai demonstrar que é uma instituição, não só uma instituição séria, mas uma instituição com bons indicadores, né, indicadores de qualidades, consistente, e isso dá para a gente uma satisfação muito grande, porque não só a gente está cumprindo o papel na comunidade, transformar as vidas pela educação, mas também cumprindo um outro compromisso, que é de ter um diploma de peso, de qualidade, respeitado, com credibilidade, isso é fundamental no dia de hoje. A gente está muito feliz com o resultado da Docton, agradecer a confiança da comunidade, né, Débora, porque, assim, sem a confiança das comunidades onde nós estamos inseridos, a gente não conseguiria também esse resultado, isso é fruto também de confiança, né, as pessoas depositam confiança, acreditam no nosso projeto, e, em primeiro lugar, também agradecer aos nossos professores, coordenadores, aos nossos colaboradores, ninguém faz nada sozinho, e esse é um projeto coletivo, tem muito esforço de muita gente, e também o esforço dos nossos alunos, das famílias, que fazem tanto esforço para estudar, mas eu tenho certeza, sempre valendo a pena, esse eu acho que é o sentimento de todos que estudam, não só na Docton, mas que faz um curso superior sério, de qualidade, tem essa sensação de que vale a pena, de que é um tempo, assim, muito precioso, e que a gente colhe resultado ao longo de toda uma vida. A diretora de ensino da rede Docton, Janaína Dardengo, falou sobre a importância do IGC, e destacou o empenho da instituição para manter a qualidade do ensino. É importante a gente destacar que a nota máxima é 5, né, porque às vezes a gente pensa assim, ah, tirou 4, tirou 3, mas a gente está partindo de uma nota máxima, que é 5, né, então você ter, assim, um percentual de instituições com nota 4, isso é, assim, extremamente satisfatório, e mostra o empenho dessa instituição em manter a qualidade do ensino. A gente está vivendo um momento extremamente difícil, em que todas as instituições tiveram que se adaptar a um novo modelo, né, A gente teve que se reinventar o tempo inteiro, professores se reinventando, alunos se reinventando, e a própria instituição se reinventando, e vem fortalecer que nesse processo de reinvenção, a gente está se reinventando no caminho certo. O IGC, ele é um indicador extremamente importante para as instituições de ensino, porque ele mostra não só um curso, mas ele é um indicador que mostra a somatória de todos os cursos. Então, às vezes eu tenho, ah, um curso de tal instituição é muito bom, outro curso é muito bom. Isso a gente avalia com o conceito do curso, o CPC. Agora, a instituição como um todo, ela é avaliada pelo IGC, que é o índice geral dos cursos. Então, o termo IGC 4 significa que todos os cursos daquela instituição, daquela unidade, eles estão muito bem avaliados. Janaína disse que a rede Docton segue com seu compromisso de transformar a vida das pessoas pela educação, um compromisso social com a educação como um todo, com a formação do ser humano. A Docton, que sempre se preocupou em transformar a vida das pessoas, se viu transformada também, transformou a vida não só dos nossos alunos na história de vida deles, mas teve que se transformar para se adaptar e continuar mantendo o seu propósito de transformar a vida das pessoas. Então, isso é muito forte, é um lema muito forte dentro da instituição. A gente leva isso muito a sério, porque a gente sabe que a educação, de fato, é a única forma de transformar a vida dessas pessoas. porque a pandemia vai passar. E quando passar, ainda vai ter emprego, ainda vai ter local para eu trabalhar, ainda vai ter... Como está essa economia? Agora, podem tirar tudo dessa pessoa, mas o que ela aprendeu, a educação, a qualidade do que ela sabe fazer, isso ninguém tira. O nosso conceito de educação, de valorização da qualidade do ensino e do professor que está ali, foi que fez toda a diferença. Porque nesse momento, todo mundo ficou igual, está todo mundo assim na tela do computador. Não importa se eu estou falando de um prédio enorme, se eu estou falando de uma estrutura mega moderna, ou se eu estou falando de um prédio mais antigo, eu estou falando aqui da tela do seu computador. Então, o que faz a diferença e o que está fazendo a diferença, inclusive para a construção desse IGC, é a qualidade do nosso ensino, a qualidade da nossa proposta pedagógica, a qualidade dos nossos professores, o comprometimento dessa instituição de ensino com oferecer sempre mais, com inovação, com fazer mais, com inovar, com ir além, e esse respaldo de todo um histórico de uma instituição construída com base na educação, e não com valores comerciais, mas com valores de formação do ser humano, com valores humanísticos. Então, quem conhece a história do professor Cláudio, do professor Pedro, sabe que não adianta a gente querer partir só para os resultados, se eu não tiver um propósito de transformação da vida das pessoas. Flávia Bastos, diretora da unidade Caratinga, falou sobre o destaque da Docton com a melhor colocação na cidade, no índice geral de cursos, com a nota 4, bem como ressaltou o trabalho coletivo de toda a unidade. A Docton Caratinga, com toda a sua comunidade acadêmica sempre envolvida, mais uma vez se destaca aqui na cidade como a melhor instituição de ensino superior, diante dessa divulgação do índice geral de curso. A nota 4, lembrando que essa nota 4 é uma escala de 1 a 5, então nós temos uma nota 4 que é excelente aqui para toda a nossa região. Nós que fomos 3 na última avaliação, demonstram a nossa preocupação em sempre estar entregando esse ensino de qualidade. Então, esse índice é um dos critérios de avaliação do Ministério da Educação para as instituições de ensino superior e a gente ficou muito feliz de ter conseguido atingir essa nota 4. Não é simplesmente um índice do Ministério da Educação, é o índice geral de cursos. Então, a gente ficou muito feliz de receber essa nota 4. É um esforço coletivo aqui de toda a comunidade acadêmica da Docton de Caratim.